Abertura 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 Se houver alguém Que não goste Não goste Deixe ficar E eu Só por mim Quero-te tanto Que não vai Haver menina Para sobrar Que não vai E aí E aí E aí Abertura E aí Aí está Uma bela retrospectiva se quiserem também a vossa retrospectiva da vossa carreira, podem contactar Júlio Isidro... Não, estou a brincar, não é? Júlio, porquê estas imagens? Aliás, eu devo dizer que tenho o maior prazer em estar ligado a este livro, porque poderia ter escrito a primeira cantiga de 1935. Portanto, foi só porque ele não me convidou. Eu escolhi isto para já, porque tenho a maior admiração pelo Pedro Barroso. Depois que o Pedro Barroso atravessou em termos de saúde uma daquelas fronteiras muito difíceis, e foi exatamente logo na fase de recuperação, que ele deu dois concertos absolutamente extraordinários, tendo enchido completamente o Tivoli e, posteriormente, o Colisa do Porto. E é um amigo de longa data, porque ao contrário do que se pode imaginar pela gravura juntamente enviada, ele era um ginasta. É professor de Educação Física. É verdade. E um grande com o outro 100 metros, aliás. E o Pedro Barroso tem sido sempre convidado dos meus programas, foi recentemente convidado também do Inesquecível. Escolhi uma cantiga à qual ele dá uma importância muito relativa, que é aquele que canta o brejeiro, de Olhar à Menina. Foi o grandito dele, não é? E mesmo assim ele dá uma importância muito relativa. E a outra, porque foi um programa que eu escrevi, produzi e apresentei, sobre as vozes de Abril, onde ele cantou A Menina dos Olhos d'Água, que revelou que tinha um, digamos, um folgo para meia hora, porque ele estava ainda a cantar e já estava toda a gente à palavra de fé. Com o Marinho Barroso e o Coronel Vasco Lourenço, na primeira fila. Não são pessoas da mesma família? Não, não, não são. Vou ter que elogiar o site oficial do Pedro Barroso, não sei se já tiveram a ocasião de ir, não sei se ainda é o mesmo site, mas era o site mais acolhedor de sempre, da história, porque era a casa dele, era a sala dele, o colorado era acesa, e depois clicavas em várias zonas da sala que dava acesso a várias coisas. E aquela imagem dele sentado num cadeirão, só se via à parte de trás, aqui da cabeça. E o site era muito acolhedoroso, para que aquilo seja a casa dele mesmo. Eu mostrei agora aqui, montei-se com algumas imagens da casa dele. Sim, 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 eu vivo retirado aqui desta confusão toda. Pedro Barroso, que é pai de Nuno Barroso, que é jornalista dos Alemar, que tem aquele sucesso, Deixa-me Olhar, que é uma canção que todos ouvimos quando estamos em momentos bastante... Deixa-me... Sim. A outra coisa é que, em Portugal, toda a gente confunde o Pedro Barroso com o Manoel Freire, ou com o Barata Moura. Há muitas pessoas que confundem... Não, quer dizer, vamos lá ver. Ou então sou só eu que confundo. Será que sou só eu? É o que eu quero dizer. É que ele é feito... Confundo ou toda a gente confunde? Ainda assim, o número de pessoas que o fundo de Marco e Milton é capaz de ser maior. Sim. Mas o que eu te saco aqui é o nome completo. Temos aqui um Pedro Barroso em potência também. Nuno Marcos deixar crescer a sua barba, fica um José Barata Moura também. O Nuno Marcos nunca terá o nome de Pedro Barroso. O nome de Pedro Barroso é, reparem só, António Pedro da Silva Chora Barroso. Ele podia-se ter chamado Chora Barroso e era hoje em dia um cantor romântico. Sim. Chora Barroso, quem é que não ia ver um... Era ótimo. Sim, sim. Como é que alguém desempenho? Tu devias gerir carreiras, Alvin. Bom, para terminar, para terminar a nossa viagem Não vou ficar com o nome existencial, não sei se era o Pedro Barroso, se era o Manoel Freire, ou não sei mesmo. Temos uma edição da Retroescavadora, nem de propósito... Só não abracei as melhores ao Pedro Barroso. Ele foi recentemente também galerdoado pela Sociedade de Autores e com um prémio de carreira, penso eu. Força, Pedro. Muito bem. Então, aí está. Uma Retroescavadora feita a pensar no nosso convidado de hoje. Ora veja.